A Polícia Civil inaugurou a sala de escuta especializada e de depoimento especial na sede da Delegacia de Atendimento à Mulher, em Ipatinga, no Vale do Aço. Agora é oferecido ao público infantil juvenil um espaço lúdico e adequado. Na nova sala, as crianças e os adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, vão poder usufruir de um ambiente saudável e apropriado para prestar informações, preservando a privacidade e intimidade na presença de profissional capacitado.